Pai não, jogámos quando o jogo saiu, basicamente. LDL-C, Boras. Tem, sei lá, mais história e... Novo lendário e sei lá. Ok, o que é que isto me diz para eu ir onde? Head to the entrance hall. Ok. Espera, eu estou na primeira cidade. Não é aqui, acho eu. Para onde é que eu tenho que ir? Alguém sabe? Ah, deve ser aqui. É aqui. Ah, merda. Ah, ok. Depois tenho que sair da casa. Ah, eu estou já cá. Ah, ok. Eu já cá estou. Já estou na escola, ok. Ok, school trip. Are you, you must be. You are the one of the students chosen for the school trip, aren't you? And your name was... Chi. Chi, huh? Well, aren't you full of fire? You are positively dazzling. Man, eu sou o champion desta merda. Estás a falar de aqui. Oh, and you have... You even have a terror orb. I guess all day is rich enough in resources for that sort of thing to be a common sight at school. It's not ok. Sorry, perhaps. Especially exceptional student. Here I go on. And I've introduced myself. Call me... Mrs. Briar. I'm so sorry I'm late. Oh, hello to you, Chi. What a lucky scamp you are. Getting to take part in a school trip so soon after transferring here. I'm sure... I'm happy for you. I wish I could do it too, ok? Ahem. Yeah. Hey, I'll cut you by this way. So can I say for me, my name is Briar, I'm a teacher over at Blueberry Academy. That's a school in Unova region. You know Mrs. Briar helps, ok? To run our school trip and supervise the students. Ok. We'll be heading to Kitakami, a land known for its picturesque fields and rice paddies. Ok. Kitakami, ok. É para lá que vamos. Not much I can do about that without permission from the Pokémon League and the Artic Lavelle. Oh, I know. I've already put in all the proper applications. This one's some... No. Hmm. Sachi, forgot all about you for a moment there. Anyway, this is a cool trip. Think of it as a chance to continue a treasure hunt on a grander scale. To search beyond all these borders, ok? I'll even provide you with a special update to your Pokédex app. If you get... Oh, there you are. Ok. Fizeste o after game do jogo de derrotar os gyms novamente e isso. Acho que... Pá, não me lembro se fiz isso, mas acho que não. Ai, eu testei o Arceus, puto. Foda-se. O Arceus para mim foi o pior Pokémon que saiu, bro. Think of your mind. Just a sec... Ok. Tá bem. Pronto. Então vou só à visita. Ok, bora. Portanto, vamos a uma viagem a Kitakami. É isso. Pronto, estes estão apaixonados. Já percebemos. Senhora Itabraia. Tá bem, vamos lá. Set out for the land of Kitakami. Sim, bora. As a group once all is around, I have chosen for this free by lottery, so this may be our first time you meet, ok? Kids are around, but I fully intend to have some fun on my own. Just so you're aware, ok. You don't have the Scarlet book. I know of it. Ok, so we'll go to this entry, ok. Ok. A disc Pokémon. While separated from the research team in the creative depths, I found a strange entity. Whether it was a Pokémon or even alive at all. I know not. I bore a shell with layers of... Brilliant disc. Ok. Name this creature, Terrapagos. I suspect that it's very nice made up to keep it here, because the Pokémon is shamed by the universe still is. Terrapagos. It's a mystery Pokémon that it's alleged to encounter when he doesn't live in the universe, ok? Ok, Terrapagos. Portanto, temos que ir depois à área zero e encontrar este Pokémon. Ok, são estes miúdos. Portanto, são estes putos que vêm comigo para Kitakami. Ah, fomos de avião. Uau. Fomos de avião para lá. Tem que, se calhar, alterar a minha parte, ipá. É que se tem a ver sódio. O quê? Oh, Orceus. Não gostei, mano. Achei o jogo muito mal. Pá, o weather vazio. Tipo, o estilo de jogo de Pokémon que nem sequer é um... Não sei, mano. Não é bocado nem a peixe. Não gostei. The Teal Masks. Ok, part 1. We're finally here, ok? My butt is killing me after all those hours sitting. First the plane, then that bus. Well, you all survived the long trip, and we haven't lost anyone along the way. All here. All here, ok. Land of Kitakami, ok. This is the stage for all the new experiences and learning opportunities you'll have out in nature. It's actually my first time here too, why the rice field is really just dazzling. Moosuitown. Ok, our base of operations, ok. O que é que se passa? Ok. Request, ok. O que é que ela me vai pedir? O que é que ela me vai pedir? Ok, está bem. Pronto, estamos finalmente. Eu não gostei desse jogo, pô. Não me levei a mal, mas não curti. Deixa-me se está a ver uma coisa. Imaginem, eu se calhar... Pokémanos é que eu tenho aqui, bro. Pois, tipo, imagina. Pois, isto é um Fairy-type também, né? Isto é que a minha Gardevoir... Tenho Luxray aqui também. Não sei se não usa Gardevoir, pá. Eu sei que me mudei para a Flutterman, mas... Ah, está bem. Vou usar a Flutterman. Não sei se foda. Foi com ela que eu acabei o jogo, acho que é. Tenho-me a habituar aos comandos. Como é que um gajo monta no coisa, no caraio, velho? Já nem me lembro. Não era bem isto que eu queria fazer. Não, isto é um mapa. Era um mais. Ah, não consigo. Não consigo montar. És full-time streamer sim. Há seis anos. Sou da. Olha, eu gostei. Desce a mim por isso aí, pá. O que é que se passa? Ah, o que é que se passa ali? O que é que se passa ali? Criera já começará a andar a mocada. Ah, isto é este puto! São estes dois? Seis, look, there's one now. Outra vez mais um. Ah, isto são aqueles putos novos. Ok, eu vi-os no trailer, afinal. You are the students who came from the Valdean region, yeah? Wow, way cool. Unsecure. I'm Carmine. Sorry, but I've got just a slater not say like you and I'm into a mustay town. You have to battle me first. Yeah! Vamos andar a mocada com este gajo. Oh, filho. Man, imagina. Tu não tens noção do campeão que eu sou. Se esta gaja quer andar a mocada, a mocada vai andar. Porque os meus pokémons são dos mais fortes que existem. Pois vais, vais, vais. O vais levar é um burradão que nem vais saber. Já bora lá. Pokémon Trainer Carmine. Ok. Putsch. Este gajo é insultante. Bora, Moshu. Foda-se, está a nível 60 ao Putschina mesmo assim. Eu nem sei, mano. O que é que eu uso neste gajo? Contra Dark. Féria é bom contra Dark, nem me lembro. Já... Pai, agora esqueço-me destas merdas. E o turn? É? O que é o player? Ah, pois é. É super efectivo. Já foi. Será que ela é uma Dark type usa? anossa. Vopix! Switch. Vai garçompo! E aí Surf Ah puta Disable Oh Não acredito Lixo-me o surf Ok, tá vendo? Faz bom Bolo de chagais Isto é o que mano? Isto é um... É um Ghost Type Uui Ghost Type não sei o que é que hei de usar O que é que eu uso contra Ghost Types? Ferry? Posso usar a Fluttermane? Não? Tiranitar é Dark? Ghost ou Dark? Então vamos usar o Tiranitar. O que é mais ridiculoso? Será que ela tem mais algum? Ah, não tem. Mano, que fraca! Ele não é esquerda não me deu. Uh, quem é você? Eu sou a Liga's Champions, b***h! Ok... Você foi e te vim o meu assist... Ele não me tocou! Não acredito. Não deveria ter sido capaz de me matá-me. Ok, eu acho que você ganha. Parece que não tenho mais de sorte. Eu vou deixar você para lá. Mas só se você tiver um dos meus gruntos. E fazer tudo, little thing Wait, what are you doing, guys? Man, até mas eu acabei de derrotar Por que é que eu averia de... Mano, Kiki, we're out of here But I... Wait up, sis While they're stranger, you must be One of the students from the Paldean Academy, right? I run up the community center in Mosuitown And a fair few other things besides I'll be looking after you, your group, during your visit Okay Giving you any grief, okay? Uh, não Do we do, two of them, especially on that car, man Always been a handful, that one I apologize if she gave you a hard time Ele já podiam era ter posto vozes nisto Okay, yeah, já lhe dissemos que tá mal I'd better get over there and give them a hand So they can make it Okay So, okay Okay, pronto Tá feito Mano, Pokémon Center é aquela tenda ali Epá, eu... Eu... Não sei, mano Eu prefiro os Pokémons da Scarlet, honestamente Mas prefiro o lendário da Violet Prefiro... Prefiro o Miraydon ou o Koraydon Miau se carava O que é que se passa agora? This way, everyone Já cá estão O que é que será que vai acontecer? Chi, I owe you one for fetching the caretaker Our little travel buddy is feeling much better now too Alright, everyone This is the community center This is where you'll be staying while you're here In Kitakami Okay The plan was to have you and the students from Blueberry Academy Stay here together But it turns out this place is going to be all for you Our visitors from Naranja Academy Alright, those two kids were original from this town Weren't they? So in Yukon, don't be shy Okay Washing station Washing station Okay Nice and clean inside Once you think it's all newly built So it's good Find one of your big city defenses Okay The lounge You can watch TV, chat or relax Okay There's a cafeteria Toilets Okay The rooms Okay Okay Glad to be here Wow What a bunch of well-mannered students I can already tell you're going to be wonderful visitors Okay You must all be tired after such a long day I don't know what you're supposed to do in this LC Okay, let's eat How are you, Missyara? Are you good? Thanks for dinner You are free to spend the rest of the evening as you like in the community center But remember that tomorrow the program will be officially kicking off Okay 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 Nem sequer tem os quartos É só literalmente isto Agora vou voltar outra vez para a parte inicial Ok, já está ali a Carmine outra vez. Did you sleep well? You'll be joined by your two students from Blueberry Academy. Hi, I'm Carmine. It's a pleasure to meet all of you outsiders. I mean, visitas from Paldeia. I'm Kieran. Kieran and Kieran actually grew up here, so ask them for help if you need anything. I don't know if they want. Hey, hey. Right. Ok. Oriente. First time you left splitting two pairs, then each pair you'll be tasked to finding three signboards. Ok. Folk Tail. Ok. 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 Pronto, é encontrar os coitos. Olha um gift. Rotostick. Rotostick. Ah, é um selfie stick. Oh, man. Não acredito que estes gajos me deram um selfie stick. Oh, meu Deus, bro. Mano, péssimo. Real red. Remember that one of the goals of this trip is to deepen the ties between our two schools. Ok. Ok, time to mingle. Talk to the kids from the other school. Okay. Talk to the kids from the other school. Once, yes. Yes. It's so sweet of you to go out of your way like that. What would we ever do without you? Okay. I'm going to stop talking about you even at all. I don't know if I'm going to get him to shut up. What would you call them if you know what's good for you? Oh, man. I'm going to stop talking about Kieran. If my brother is not good at all, people will probably never work up the nerve to ask you as himself, but he really liked a battle with you. Está bem. Bora lá. Vamos lá lutar outra vez. Agora vou. So nice. What? Was it really don't mind? He doesn't mind. Evite. Pronto. Lá vamos nós. Vou ter que lutar contra o Kieran, agora. Pronto. Há mais um que vou dar uma tareia neste gajo. Pronto. Há mais alguém que ia levar uma tareia? É que já agora, já que estamos nisto. Bora. Vamos embora Puta este gajo vai me mandar um normal type É isto que ele vai fazer O normal type Ok Bem eu não sei se consigo limpar este gajo Vou usar o flower trick que é o meu special move Critical Nice O que é que ele vai mandar? RIP centred Switch Espera o que é que ele vai mandar? Yanma É um bug type De facto devia ter mandado o teu último De facto isto não é nada bom Ahhhh Celo lá Olha mais um critico Wowzers Espera Eles prometeram um mundo aberto onde devias fazer ordem dos gym Como querias Dos gym Os gym Podia subir de acordo com os teus pokémon Então mas e isso acontece? O nível dos gyms sobe de acordo com os teus pokémon Como assim isso acontece? Dá scale Eu só tinha dois pokémon Oh meu Deus A mim não subiu nada A mim não subiu nada Mano desculpa lá A mim o nível dos gyms subiu de acordo com os pokémon A mim subiu bastante Tipo à medida que os vais fazendo vai subindo É lógico da mesma maneira que sobem nos jogos originais E subiu Não ficam exatamente como os teus pokémon Todos mas sobem Se os fizeres por ordem sim Eu acho que não fiz a ordem correta meu Eu acho que fiz uma ordem qualquer completamente atua Desculpem lá Loyalty Plaza Ok 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 Safe disso Ok Bora lá Ok Take a selfie at the first time board ados Picion Echa Tofi Vai Vai Pan Cunassa Obrigado Alex Obrigadissime A cena não poder montar... Ah! Afinal posso Obrigado Alex Mano este puxinho ainda está a 56€ Para uma bel Sprout Como é que isto dava... Como é que isto dava aquele boost Ah era assim E agora como é que isto é Um Um Hum Um Um Está aqui o gajo Ok We're supposed to read the signboard, right? I already know the whole story So go ahead, you should check it out Wow Consigo ler mesmo bem Long ago there was a fearsome ogre In the land of Kitakami The ogre made its home In the mountain behind the village Frightening all of the adventure there One day the ogre Came down from the mountain In a terrible rage Causing great fear in the village By some stroke of luck Okidogi, Monkidori And Fezendipity Oh man, it's just Pokemon All happened to be there as well The three Pokemon laid down their lives To fend off the ogre And send it back to the mountain In admiration the people of the village Bestowed upon this brave trio The title of the Loyal Tree Their remains were given a proper burial And statues of the tree Were erected above the site Ok The Loyal Tree monument Is right over there But don't you think The ogre in that folktale Sounds kinda cool I knew you'd get it She It was up against three whole opponents at once Belling it out by himself Wow, that's so cool Oh, but I guess most people Would just think an ogre like that Is scary, huh? I don't think There's any reason To be afraid Japsikão Mítico Did not hold my own And I never once met that ogre Only scary thing that happened Was the grown-ups Giving me a real Earful about it We're supposed to take a photo In front of the signboard Yeah, right? Could you Smartphone, ok Oh man, pure amor de Deus Yeah, este jogo é rápido Daquilo que eu percebo Os DLCs são muito pequenos This school trip It might actually be kinda fun No sense, I'll see you Hey, if you want Maybe we could set up a picnic Would you like a sandwich? Ai, oh god Ai, man There's, I think Some kind of kaiju Or something Ok, this is This is my ride It's called Karayda It's called Karayda And you ride it, huh? I've never seen Another Pokémon like this And it seriously comes out Whenever it hears The word Sandwich Yes A segunda também deve ser Never thought I'd actually Get to meet such an awesome Pokémon No wonder you're so strong, Chi You're special Oh, meu Deus Como é que é a rocha? So the next We should go find The next signboard It's on the grounds Of the Kitty Canyon Hall Ok To turn from here Then there's this bridge You cross And from there You'll need to climb up The mountainside Aja Voltou para a bola Taldi e a estátua São estes os Pokémons Ok Não é isto Ok, temos de voltar outra vez para a cidade Ok Ok So good Tchau, tchau. Agora eu tenho que se habituar. Calmind, nice. Será por aqui? Por esta gruta? Quita caminhola, pão. Sludge Bomb, bom. Nunca isso. Hakiri. Raichu. Uau. Até já, pá. Até já. Ui. Pois pá, não sei se tem aqui. Foda 75! Ai, aranha, acho que vou dar um burradão neste gajo. Não era suposto eu estar a lutar com este gajo. Foda 75, mano. Que javardice. Lightstream. Foda-se, bro. Ainda por cima foi. Sabem qual é que é a cena do Flower Trick? Anderlay. É que o Flower Trick dá sempre crítico. Não, não é. Este Pokémon é demasiado OP, meu. O Meowth Scarab é tipo, completamente estúpido. Vika Volt. Ok, é mais um, é mais um eletric. Deve estar a 75 também, agora se é duro. Deve estar a 75 também, agora se é duro. Cara, este é a Fly? Não sei. É mais rápido que a Tiranita. É, não sei. Se é um Bug Type. Será mais rápido. Mano, Brave Bard é que era, meu. Foda-se, não dá dano nenhum, meu. O que é que é que é que está a ser contra este gajo? O que é que, ok. O que é que eu lhe manda então? Sei lá. O gajo chamo Condigue? O que é que é que eu lhe manda então? O Zodig? Não usei o Zodig Eu não sei se ele esta a flying ou whatever Ah ta leve e triste Ai dia mano que a puta de estouro Sele lá mano, o que é que eu lhe uso? Thunder Fang? Não ele é a coisa né? Dragon Claw Só consigo usar Dragon Claw, o Surfer não vai fazer nada Pau Power Jam, eu não tenho Power Jam Atrobaticos Não deixa já me levar a time toda Não, ele está super over level também Não é vou levar uma tareia deste gajo Isto não é uma Miss Drives, é uma Flutter Man Não sei se ela é mais rápida que ele Power Jam Ele não é capaz de ter mais Pokémons Provo Pass Aia, aia vai Isto é Electric e Ground né? O que é que eu uso contra isto? Não, é o que o Provo Pass? Nem sei mano É Rock? Nem sei o que é que vai ser Provo Pass é o que? Steel e Rock? Steel e Rock O que é que eu posso usar contra Steel? O que é que eu posso usar contra Steel? Pá, Mystical Fire da... Close Combat, do Nilek Vou trocar para o Nilek Sim, eu qualquer coisa troco outra vez E uso o Fire, mas deixa-me usar Vou usar o Close Combat Mano, Raikiri era um gajo que eu conheci O Annihile Ape é muito forte mesmo Esqueçam, este Pokémon é absurdo Amor LuxRay Control LuxRay LuxRay se calhar usa o Power Jam não? O que é que este gajo tem? Dig? Não tenho dig já O tiranitar feito vil É roca, ok? Precisava de um ground move Os gajos que eu tinha Que tinham um ground já foram Espera lá, mano Estou vou ter que arranjar qualquer coisa que se aguente contra ele Eu tenho um Max Revive, peraí lá Será que o Luxray é mais rápido que o meu Eu acho que vou dar Revive ao Grashom O tiranitar é lento, pá Não tenho Max Revive, afinal só tenho Revive Fora-se O que é o Gabriel? Ele levou rico, velho Ice Fang, o cabrão Ice Fang, o cabrão Ice Fang Electric também, ok Isto não faz nada ao gajo Eu vou ganhar isto Iá, o gajo veio usar Ice Fang Iá, o gajo está só a usar Ice Fang Cabrão do Luxray E se fosse com um Earthquake E se fosse com um Earthquake, provavelmente matava o gajo Vai-lhe short E se fosse com um Earthquake Veio, já foi Está preciso que estes gajos são fortes, pá Pronto, subi aqui um M candy e vou ter que dar estes candies depois aos gás E agora, de onde é que eu saio para ali? Mano, isto está cheio de geodudos, bro Pronto, não me cheiro que isto seja Ai, mano, nem vi isto Tenho que subir os pokémons, eles estão mué de underlevel Até para o próximo DLC Sim, deixa-me lá ver Não é, pois o jogo não para, não é? Pois não para não Tenho que ir para um safe place Olha, mais um revive Um Ralts aqui Ok, é aqui Pronto, deixa-me só aqui fazer uma questão Que é Dar aqui um Um revive no Talon Flame E nestes dois também E dar-lhes aqui potes Ah, pois não, é o tipo Imagina, vamos usar super potes Eu não sei se há aqui um poké center, acho que não Tanto mais vale gastar as potes que tem Pronto Pronto, está bom assim, também não é preciso mais Este treino Ok É aqui, acho eu Olha que nice Bem lindo esta zona Por acaso Há bem gente com gorduras, meu Porquê que toda a gente tem gorduras? Neste poké temple Onde está ali o gajo? Olha lá, vou falar com ele Ah Onde está lá É claro É claro É claro Oeste more É um bom É um bom Há ouro fãf A distância Então, espero que não Fiquei Agora, vamos ler a revelação Tem um bem Onde está o bolo É isto Maze O ogre posses from mysterious glimmering masks It is said that depending on the mask the ogre donned The powers of its cudgel would change When wearing the teal mask it could bring life back into withered greenery around it When wearing the crimson mask it could turn a candle's flame into a raging inferno When wearing the blue mask it could stop the very flow of a river When wearing the ashen grey mask it could easily break the hardest stone into Instead of the tree of the ogre's masks greatly weakening it Okay Yes Scared of the ogre but me, I really like it So, this dude wants to know the ogre, I already know That should be the Pokemon Landarion of this DLC I'm going to become someone people can rely on That's fine, okay You can take the next one too She doesn't match Okay, let's take a next photo Okay, the puto is getting more comfortable I knew it was the right call to let you handle it, now on the next table Okay You know the mountain dead star is actually on a mountain you can climb it from the stairs over there To see the ogre's home folks call it the dreaded den, I want to see it Yes, I really wanted you to see it for yourself Chi So if you keep climbing up, you'll reach the infernal path, there's a sign before that If you turn that sign, you can get to the dreaded den, okay I'll just add on then Come along when you're ready, okay, and be careful Bah, para mim o Sword e o Shield Supostamente este, o que é o Scarlet e Violet Eh pá, o Scarlet e Violet foi fixe Mas eu gostei mais do Sword e do Shield, honestamente O Scarlet e Violet foi fixe O Scarlet e Violet foi fixe O Scarlet e Violet foi fixe Ah, não posso usar o Scarlet aqui Isto tem um Poké Center ou nem por isso? Ah, okay, isto tem um Fly Point aqui Ok, vamos subir Ui Não acredito que eu vou conseguir Foda-se Foda-se Ok, foi estúpido Porquê que eu fui atacar um Growlite? Foda-se Eu vou usar o meu chute aí Epá Ok, esqueçam Ainda que há um Growlite a mais Está aqui outro Tem que ser qualquer coisa que não me mate este Pokémon, bro Isso Foda-se 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 Ok Ok Tá vou usar flare bleed só mesmo Epá por amor de Deus Epá a sério Bro onde é que eu não grow bleed Eu preciso Ok 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 Olha isto não é mau Este está a 60 vai doer Ok boa Oh Bro o que é que ele me vai Oh mano foda-se a tão Bro Epá estás a gostar meu Eu não acredito não consigo apanhar um único grow bleed meu Estou-me a passar Está aqui mais um Oh 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 Espero que ele não mate agora Boa é isto mesmo Nao As Caio É O que é que ele vai fazer? Ah Ah Não vou te ver Baaaaai Eu não tinha nenhum, eu acho que é exclusivo deste DLC. Mano, imaginem, vocês não estão a perceber. Agora o que é que eu vou tirar? Tá, foda-se. É assim, eu provavelmente vou manter o Talonflame, ok? É possível que eu mantenha o Talonflame. No entanto, tenho que vos dizer que, tipo, pá, o Arcanine é talvez dos meus pokémon favoritos de sempre. Ah, isto não dá para o levelar. Ah, pois não. Não dá mesmo. Portanto, vou ter mesmo que esperar. Até ele chegar ao nível que eu quero. Ok. Posso usar uma Firestone? Eu não sei se tenho uma Firestone. Deixa-me ver se eu tenho uma Firestone, só por curiosidade. Eu acho que não tenho nenhuma Firestone. Sunstone. Tenho uma Firestone. Eu acho que ele evolui com uma Firestone. Acho ele. É, né? Mano, foda-se. O Arcanine é que vocês não estão a perceber. O Arcanine é mesmo literalmente um dos meus pokémon favoritos. De sempre. Pronto, agora já tenho um Arcanine. Fico feliz. Tá, não vou usar o Arcanine porque o Talonflame, tipo... É Flying e Fire. Extreme Speed. Céu lá, Bruno. O horror também não serve para nada. Mas dizia era aprender o Fireblast. Pronto, vou mandá-lo outra vez para a box. Olha, um treina. Não é Boxes, pá. É Bega. Mano, eu não consigo... Eu não consigo... Não me consigo entender com estes... Pai, eu vou daqui a bocado é usar um... Um Full Restorno. Eu não tenho nada. Eu não tenho antidote para lá e exil. É isto que eu quero. Pronto, é isto. Tá bom. Ai, Carmiro. Ai, é bem que estante show é este. What the fuck? O que é que eu uso contra esta merda? Nem sei. Nem sei que tipo é este. É diferente. Mas está à sombra. O que é que eu faço? Guys, contra o Sanchor. Qual é o tipo deste Sanchor da Lola? Icy Steel? É tão forte, cara. É tão forte, cara. Fã, se não sei o que é que é que é que é que é que eu terecer. Estamos o quê? Play Rough? E o Ternite Slash? O que é que eu faço? Fogo. Mano, eu não tenho fogo. Peraí. Vou-lhe mandar um crítico de Flower Trick e já penso em trocar. Pai, eu acho que ele me limpa. Fêcha. Eu acho que ele me limpa. Não pensei nisso Há as tantas inólimpo agora Flower Trick é sempre crítico Sempre malta Vulpix Uau Ah ele é Ice Fuck Porquê que eu mandei o Garchomp Pois é Uma Vulpix Daquelas esquisitas É verdade Eu esqueço-me sempre Que eles trocam essa mena Res parte das coisas Eu achava que era uma Vulpix normal Onismo Mano a quanto é que está esta mágica Só de coisida Foda-se Tenho fé Fé Pima Uma mágica Podia ser um gairo desmonstruoso Fica na box À espera Que eu me lembro Já não tenho Não tenho hard candy já Mas pronto é para ficar na box Air Slash Air Slash Não sei até que ponto é que o Air Slash Não era um bom TM para usar no Talon Flame Em vez daquele que ele tem que é uma grande merda Eu nem sei se eu não devia meter-lhe o Brave Bird honestamente Olha esta cena que evolui para a Noivrand também era nice Ah é por trás da catarata Não É por cima E é bem que isto está cheio de mágica Deve ter que dar a volta a isto tudo Zen Ed Bud Também é nice É um fairy move Ah isto evolui para uma cena fixe também É a da Switch Estes pokémontos estão todos over level Porra Tantos itens Jesus Christ Krantos Pois é Pois é Eu acho que ele consegue escalar a parede O Korayvan O Korayvan Uproar Ok aqui há swing noobs e devem estar bueda altos Isto para ter uma Mosleine OP Não sei disso Sai disso Fechou Ok agora como é que eu escalo esta porcaria Depois ele escala as montanhas Já nem lembrava disso Ok agora como é que eu escalo esta porcaria Ah shit O Korayvan E aí E aí E aí E aí E aí É aqui Pima, tá aqui o gajo Imagina, não tenho a grande opinião porque eu nunca tive o Wii Ok, mas rather than This is supposed to be the ogre's home At least that's what everyone says I come here all the time but I've never seen it Maybe a powerful ogre like that Will only show up if we heard some kind of hell going on Oh yeah, I think I've got a big song Oh meu deus bro, eu não estou Ok, pronto, isso era bom Dá mil aos pokémons, pronto, era isso que eu queria abrir Vou ter que lutar com este gajo Pronto, vai-me mandar um centret agora, querem ver? Ah, um ferret é isso Já me estou a cagar, agora está mesmo Teras the lights Bam Já foi Ah, Yanma Ah, tenho algumas, Beni, mas não faço coleção propriamente Talonflame Talonflame Estes moves de... Polyworld Oh shit Ok, Polyworld Quer dizer, um moucho era capaz de fazer a cena Mas pronto, vai o Thundefang Só para também levelar estes Pokémon Ui, este está a 66 Ui, é mais rápido que o Garchomp O Garchomp Bro, este gacho é maluco Que é a grande vergonha Ora, já está O gacho foi buscar um Polyworld Para me limpar a time Espetáculo Mas por acaso tenho algumas cartas fixas, oh Benny Ainda valem alguma coisa Eu acho que as tenho ali Todas fora, depois já te mostro Ok, já lá vamos Ah, é para ir já Fogo, mas eu ainda quero gravar Ok, está aqui o Ogre Pronto, apareceu um Pokémon estranho Não tem nada lá dentro 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 É verdade De mais vale ficar numa pokebola Não tem nada O senso já está Pronto, eu acho que Vamos ter que salvar o último signboard Para amanhã Hoje é o primeiro dia O festival de masks Over at Kitakami Hall É um grande evento Onde todos colocam masks E se tornavamos E se tornavamos Eu acho que você tem que ir Ou algo Mas eu queria ir Vamos ver Vai ser divertido Vamos ver Ok Mas Be great to go together There's just a few things We'd have to get ready first So we should swing By my house Before heading to the festival Ok North left corner of the village It's... Let's see if it's right on that Has a map in it, huh? Ok Ok Pronto Está registrado Wowzas It's always ending having a map That shows you everything Right in your... I'm gonna have you Can hear your phone Someday too Ok I'll write light behind you If you want to head to my family's place First Ok Pronto Deixa eu desgravar Desgravar o que? Ah! Tipo dar save no jogo Had to Kieran's house Ok Pronto Ficamos aqui Ficamos aqui Ficamos aqui e voltamos depois Hoje à tarde não Se calhar voltamos na segunda Agora a jogar Vamos passar isto com calma Visto que isto também é pequeno O DLC Jogamos devagarinho Temos que voltar também Temos que voltar também com o Rebeb Pá Com o Rebeb de Bebosher no primeiro Já sei que o Rico começou a série dele Mas isso não é desculpa para eu parar a minha Só tenho 5 horas É pequenito, já É isso É ir jogando devagarinho Às manhãs Agora que não temos Starfield E acho que são 5 horas Se fizeste tudo muito devagarinho Porque devem ser para aí 3 a correr Deixa-me lá ver se tem aqui As cartas Queria-vos mostrar Não sei se as bacanas estão aqui Tenho a impressão que as bacanas não devem estar aqui Ah estão estão, afinal estão Acho que as mais fixe É, tenho umas quantas aqui Mas não tenho aqui todas Esperem lá Deixa-me lá ver se as outras estão aqui Por alguma razão Ou então devem estar guardadas Se calhar Não, isto é só deste deck Eu sei que tenho mais algures Mas não sei onde é que estão Se calhar estão naquele dossier que eu tenho Já, quanto fixe Pronto, só aqui tenho estas Olhem, tenho estas aqui Tenho esta não Espera, deixa-me lá para isto aí Tenho que tirar estas cenas da bolt agora Olhem Tenho esta a não vi Tenho esta giratina Tenho... Tenho... Estas Miss Fortune Sisters Vem full art E tenho... São todas holo, acho eu Tenho esta aqui Eu tenho Buespa Tenho Aerodactyl também Guarda Tchau